Valeu, mãe, tchau, tô indo nessa, fui. É, que negócio é esse? Peraí, valeu, mãe, tô indo, tô indo pra onde? Viu o jogo na casa do André lá em Bangu, tá bom? Sua risquinho, fui. Tá de brincadeira comigo, né? Eu acabei de botar na sua comida. Tá brincando. Tem que estar no meu noticiário, não? Você não tá sabendo que tá tudo perigoso? Essa semana mataram o filho da... Mãe, olha só, eu tenho 30 anos na cara, tô cheio de cabelo no saco, e é isso, tá? Sem me cuidar sozinho, fui. Ah, peraí, 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 peraí. Você vai sair assim? Assim como? Assim. Assim, 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 assim aqui. Assim, assim, você me pediu a benção? Eu nunca te pedi a benção, não vai ser hoje que eu vou te pedir a benção. Tchau. Não, filho, pelo amor de Deus, mas é que hoje é um dia especial. É um dia especial. Você vai pra um lugar diferente, vai que acontece alguma coisa, ainda mais depois do sonho que eu tive, né? Que sonho? Com um sonho horrível. Que sonho? Fala o sonho. Fala o sonho. Agora fala o sonho. Sonho com água, sonho com muita água, sonho que você tava no meio da água, sonhar com água não é bom, me deu um aperto no coração, neném. Oh, bebê, olha só. Eu já tenho que minha pressão não tá subindo. Olha, subiu mesmo. Não tô bem. Chantagem, né? Chantagem pra mim. Não vou cair nessa. Fui. Isso! Faz malcriação pra mãe, maltrata a mãe, que mãe não presta, não é verdade? Um dia você vai querer uma mãe pra pedir a benção e não vai ter, porque eu vou estar morta. Oh, mãe. Meu filho, quem fica sem dormir sou eu. Toda noite eu fico sem dormir esperando você chegar que nem uma louca. Se fosse um amigo seu que falasse, não saia não, você não saia, mas como sou eu, mãe é maluca, mãe é desequilibrada. Oh, mãe, é? Olha, meu filho, não tá fácil lá fora. Ouça o que eu tô te falando, eu tô com o coração muito apertado, essa noite eu receio um texto todinho pra você. Mãe! Você quer que eu te peça a benção, não quer? Quero. Se eu pedir a benção pra senhora, eu posso ir? Pode. Benção. Fui. Tchau. Fofinho, tchau. Renan, tá levando camisinha? Tô. Ótimo, tem que se cuidar, né? Depois vai vir com esse pau e sair de berruga, eu não vou cuidar. Tchau, tchau. Foi uma vez só, hein? Primeiramente, diga e diga e diga e segundamente, eu sou César Maracujá. Eu sou Alain Ribeiro. E eu sou Isaú Júlio. E nós estamos aqui para falar que a nossa peça, primeiramente de comédia, fará uma mini-turnê na região dos Lagos. Rapaz, esse bagulho aí, meu irmão, a gente vai estar como? No dia 21 de julho, no Teatro Municipal de São Pedro da Aldeia, às 20 horas. Você também é onde, Isaú? Informações aqui embaixo, compra logo o ingresso antecipado, é esse que eu tenho que falar para vocês, porque vai lotar, porque vai ficar legal. E depois a gente vai falar, vai gerar um dos sites, pra quê? Pô, você tá na mão lá, mané? Caralho, você tá de boa.